Bom dia, Rio Grande do Sul! Sou Mariane Jeffenteller e apresento o Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul de Santa Maria, 13ª região, fundada em 7 de dezembro de 1957 tendo como primeiro patrão Paulo Leal e como atual patrão Maurício Ouriques Como tema, o pavilhão rio-grandense de Gilmar Rocha, Gabriel Paez e Tiago Cambona Como danças, quero mana, rilo, tatu com volta no meio sobre a responsabilidade técnica de Ronaldo Estevam É assim, senhores, a nossa história que se expande trazendo ao palco a heráldica do pavilhão do Rio Grande Com vocês, o CPF Piano Sul! 3, 4... Simbolo Simbolos Simbolos são marcas na história das civilizações São sinais que demarcam raças de vitórios e religiões O gaúcho também tem um símbolo de Deus que a história desceu Uma marca que o seu corpo enalteceu O gaúcho também tem um símbolo de Deus que a história desceu O Pia vai contar como tudo aconteceu Volteu com as monarcas após a independência da família imperial de Dom Pedro e Amélia O reinado brasileiro tinha sua própria bandeira O Pia vai contar como tudo aconteceu O Pia vai contar como tudo aconteceu Se foi verdade que o Pia vai contar como tudo aconteceu Se foi verdadeiro que ele tem um símbolo de Amélia Talvez o Itarão dos Alpecares As cores sem viriam os ideais da Galdi O verde representa a natureza O amarelo traz o brilho das cintezas E o vermelho das cintezas E o vermelho da coragem do povo O vermelho é o sangue do povo O sangue do povo O vermelho é a coragem do povo O sangue do povo O caúcho O pia vai contar como tudo aconteceu A trilhão do meu Rio Grande É soberano por onde eu vi Pra sentir a essência do meu chão Carrega o quebra pura, ressuscito da pátria gaúcha Nas suas flores tem tudo, o que há de melhor na terra Nas suas flores tem tudo, o que há de melhor na terra Nas suas flores tem tudo, o que há de melhor Eu vi o grão, eu vi o grão No início da revolução farroupilha, em meio a ira dos rebeldes contra as políticas imperiais Surge a bandeira da república riograndense Em suas cores, verde, vermelho e amarela Um símbolo que seguiria os ideais farroupilhas na luta contra as forças do império Sua autoria é incerta Alguns apontam o major Bernardo Pires Outros indicam José Mariano de Matos E há quem afirme que o autor foi o italiano Tito Livio Zambeccari Com vocês, o CPF Iaro Sul 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 Tão bela a flor Quero mandar as barras do dia e ver Os galos já estão cantando, os passarinhos também Que passarinho é aquele Que no ar faz ameaços Com o bico pede beijos Com as asas pede abraço Com asas pede Com asas pede abraço Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí